Vamos continuar com o Paradão? Vamos! Mais música na sua telinha, aleluia! Arve, que sábado, que clima, que música, que deusa! Como uma deusa, ela vai pintar no nosso Paradão. Rosana! Rosana! Saber que a gente tem que acontecer, voar nas asas da imaginação. Chegar no fundo desse teu coração, descobrir o doce encanto de viver. Dividir o mundo inteiro com você. Vai bem longe, pensamento vai buscar. Vai dizer que eu não me canso de esperar. Vai mostrar o que eu não sei mais esconder. Dividir o mundo inteiro com você. Vem, que ainda temos tempo, até demais. Vem, me faz acreditar que já não é um sonho. Vem, que a vida não se deixa pra depois. De repente, ela acontece pra nós dois. Vem, vem longe, pensamento vai buscar. Vem, vem longe, pensamento vai buscar. Vem, vai gostar. Vai mostrar o que eu não sei mais esconder. Dividir o mundo inteiro com você Vem, que ainda temos tempo até de mais Vem, me faz acreditar que já não é um sonho Vem, que a vida não se deixa pra depois De repente ela acontece pra nós dois Vem, que ainda temos tempo até de mais Vem, me faz acreditar que já não é um sonho Vem, que a vida não se deixa pra depois De repente ela acontece pra nós dois Vem, que ainda temos tempo até de mais Sabe que eu tinha visto uma, acho que foi até a Alessandra que trouxe uma revista Que tem eu numa revista, eu gordinha, com 16 anos, tem você também Eu tava vendo você com o cabelo Ah, eu acho que sim, a gente tirou essa foto há muito tempo atrás Eu tô vendo no estúdio, acho que é uma coisa assim É, mas é tão gostado que tem pessoas assim, que já se modificaram, com cor de cabelo diferente A gente ainda não tá tão diferente Mas tá eu e você, tá falando, Rosana, com uma voz muito suave, é uma cantora e tal Ah, tem barato E eu gordinha, toda cheia de bochecha Eu falei, vou mostrar pra ela Que diferença Linda Ah, eu e você lá, era a mesma revista A gente ainda não se conheceu Ai, como é bom estar aqui com você É sempre tão bom Obrigada por você ter vindo no nosso paradão Fala, Pituxa Ah, sim, mas eu ia dar depois Sabe o que é? Não vi no seu aniversário Eu não pude vir no seu aniversário E eu trouxe um... Opa, opa Não era pra entregar aqui? Não era? Não era? Você não queria? Era, era pra entregar depois Ai, que lindo, gente, olha Olha aqui Dá pra ver? Uma piquinha, uma correntinha com uma piquinha É uma piquinha Pra espantar os maus olhados Claro, pra proteção Linda Muito obrigada Obrigada, Rô Um beijo grande, gente Mais um pouquinho Mais um pouquinho de Rosana No paradão dos baixinhos Uhul Brilhar Com toda a luz da tua emoção Sonhar Te encontrar na minha canção Sentir O teu olhar O meu bem-querer Saber Que a gente tem que acontecer Voar Nas asas da imaginação Chegar Chegar No fundo Desse teu coração Descobrir o doce encanto De viver Dividir o mundo inteiro Com você Vai bem longe O meu bem-queror O meu bem-queror O meu bem-queror Vai